Música Olá, boa tarde. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Mais da metade dos 2 mil hectares de área protegida do Parque Juqueria em São Paulo foi devastada por um incêndio que começou no domingo com a queda de um balão de vela ilegal. As chamas provocaram uma chuva de cinzas que alcançou a capital paulista, localizada a 50 quilômetros da reserva. Mais da metade dos 2 mil hectares de área protegida do Parque Juqueria em São Paulo foi arrasada após o incêndio que começou no domingo. Na terça-feira, autoridades calculavam o prejuízo das chamas que começaram após a queda de um balão de vela ilegal. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Major Marcos das Neves Palumbo, confirmou que o fogo foi controlado com o esforço de mais de 200 bombeiros e brigadistas. Mais de 50 horas atuando. No primeiro dia nós tivemos mais de 200 brigadistas, no segundo dia também. E hoje nós estamos com cerca de 100, entre brigadistas, 30 do parque e 75 do Corpo de Bombeiros. Grandes focos de incêndio haviam sido controlados na tarde de terça-feira, mas as equipes prosseguiram com os trabalhos para evitar que as chamas ganhassem nova força. Ao menos oito animais foram resgatados. O bioma cerrado é constituído principalmente de pequenos répteis, aves, mamíferos. E a polícia ambiental, juntamente com a guarda do parque, atenderam a oito animais que foram resgatados. Palumbo disse que até o momento não foram registrados grandes danos à fauna do parque. Este é o último fragmento de cerrado na região metropolitana de São Paulo. A área de conservação do Parque Juqueri foi criada em 1993 entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Cinco afegãs integrantes de uma equipe de robótica conseguiram deixar para trás a ameaça dos talibãs. As jovens premiadas internacionalmente foram acolhidas pelo México. O México recebeu cinco afegãs integrantes de uma equipe de robótica premiada internacionalmente. O país decidiu receber mais pessoas que fugiram do Afeganistão depois que o talibã tomou o poder. Vocês estão em casa e queremos dizer a vocês do fundo do nosso coração que o México honra suas tradições e o futuro que vocês querem. Vocês são muito bem-vindas e podem contar com a gente. As autoridades do Ministério das Relações Exteriores do México não identificaram as jovens diretamente por motivos de segurança. Quatro delas participaram de uma coletiva de imprensa com os cabelos parcialmente cobertos por um véu e com uma máscara de proteção contra a Covid-19. Estamos felizes de ter a honra de estar aqui e de estar seguras. Somos muito gratas ao governo mexicano por salvar nossas vidas. A partir de agora teremos mais oportunidades de alcançar mais conquistas em nossas vidas. As meninas são conhecidas como as sonhadoras afegãs. Elas ganharam um prêmio especial no Campeonato Mundial de Robótica de 2017 e recentemente criaram um novo respirador para pacientes afetados pela Covid-19 a partir de peças de carros antigos. A chancelaria mexicana informou que as jovens terão acesso ao visto humanitário por até 180 dias com direito à renovação ou poderão escolher o status de sua preferência. O companheiro de uma delas também teve o refúgio concedido. O ministro das Relações Exteriores informou que aguarda a chegada de mais afegãos, sem revelar o número. O Talibã mudou a bandeira e o nome do país que acabou de retomar. Agora ele é chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Mas quem não quer se submeter à lei islâmica tem a opção da palavra por meio da televisão, por pastores e missionários como R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse depoimento foi gravado por um missionário que vive no Afeganistão logo após o Talibã assumir o controle do país. O homem fala inglês, mas por segurança não se identifica. Ele relata o medo que o novo regime trouxe para os cristãos. Não podemos controlar nossas emoções porque trabalhamos tão duro por 20 anos. Todo o nosso trabalho nos últimos 20 anos foi perdido à noite. Notícias vindas do Afeganistão dão conta de que o grupo terrorista Talibã teria iniciado uma perseguição aos cristãos que vivem no país. O novo regime é marcado por extremismo e fanatismo religioso. Quem não segue a lei islâmica, a sharia, é punido. As denúncias foram confirmadas pela Missão Portas Abertas, uma organização internacional que presta ajuda a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Quando a sua fé é descoberta pela sua própria família, ele é forçado a se reconverter ao islã, muitas vezes é expulso da família ou até morto. Se a família não faz isso, as autoridades fazem. Então, os cristãos enfrentam hostilidade muito grande lá e tem sim o risco de morte. E quase a totalidade vive sua fé em segredo, porque uma vez descoberta, sua vida está em risco, ele tem que fugir, em geral, sair do país. Um levantamento feito pela organização aponta o Afeganistão como o segundo país mais perigoso do mundo para os cristãos viverem, atrás apenas da Coreia do Norte. Completam a lista dos cinco primeiros, a Somália, a Líbia e o Paquistão. E a situação ficou ainda pior com o Talibã no poder. Bíblias, inclusive, são proibidas. A Satset, que é uma rede cristã de televisão por satélite, noticiou que os membros do grupo terrorista estão revistando os celulares das pessoas. E caso encontrem aplicativos da Bíblia, o dono do aparelho pode ser punido até com a morte. Nossa reportagem conversou com o representante da emissora no Brasil, que confirmou a história. Ela vai sofrer perseguição, retaliação, prisão e, eventualmente, morte. Isso, de fato, é um grande risco de acontecer. E essa busca pelos celulares não é por acaso. A estimativa é que, por dia, 13 cristãos morrem em todo o mundo por causa da fé. Além disso, 12 igrejas e tempos são atacados diariamente. Alguns lugares do planeta são tão perigosos que fica até difícil enviar missionários. E, nesses casos, os meios eletrônicos têm sido a melhor forma de divulgar o Evangelho. Outro exemplo é a televisão. Como acontece com o Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O programa é transmitido para 191 países de todo o mundo, inclusive no Oriente Médio. E por essa página do Facebook, com legenda em árabe, a palavra do missionário chega até o Afeganistão. O Senhor fez notória a sua salvação. Quando Ele propôs a sua salvação, não foi uma coisa escondida, não. Até o perdido, o mais perdido, vai entender. Deus já fez notória. Que vai dar a salvação dos pecados, a cura das enfermidades, solução dos problemas. Quem não aceitar, porque não quer. E Deus vai mostrar. Eu fiz notória. Eu revelei. Não tinha mais nada para revelar. Não tem nada escondido. É um alento para o cristão que está lá, sem condições até, de ter uma Bíblia, de ir numa igreja? É uma ferramenta extremamente importante e essencial para a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje nós temos o Show da Fé traduzido nas maiores línguas faladas no mundo. 26, salvo engano. E nós estamos pregando também em países onde não se pode entrar com Bíblia, não se pode haver pregação do Evangelho. E essa é a estratégia. Porque o Evangelho chega de modo que as pessoas, na sua privacidade, dentro do seu quarto, no banheiro, num local muito reservado, ela pode ter acesso à palavra de Deus. E por meio dessa palavra, receber a ajuda espiritual que tanto precisa. Ele está com você. E essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Em qualquer situação, em qualquer momento, jamais estaremos sãs. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 17 horas com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. E aí